O que é que tá gritando? É essa aqui. Já perdeu, né? Já vai, apoiar. Só perdeu o final pra ele pegar o batimento. Já perdeu. Só pra você achar, né? Só pra você achar, né? É bom. Só pra você achar, né? De rim, de rim, de rim. Chá vai, apoiar. E você achar, né? A gente vai chorar. A gente vai chorar. Na, na, na. Na, na. Na, na. Na, na. Na, na, na. A gente vai chorar. O que é isso? 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 O que é isso?